A polícia militar da cidade de Bom Lugar cumpriu o mandado de prisão na tarde deste sábado contra um homem conhecido como Raimundinho. De acordo com informações, o Raimundinho teria agredido e tentado contra a vida da sua ex-cunhada ali naquela cidade. Por conta disso, saiu esse mandado de prisão contra o mesmo que foi cumprido pela polícia militar. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto toda essa situação. Confira. Olha só a Delegacia Regional de Bacabal. Tarde deste sábado, né? Nesse exato momento a polícia militar ali da cidade de Bom Lugar, viu? A informação que uma confusão, rapaz. Lá naquela cidade e a nossa equipe acompanhando toda essa situação. Tá ali o Enio, né? Ele que vai apresentar aqui esse rapaz. E a nossa equipe vai acompanhar toda essa situação aqui de perto, viu? Olha aí, rapaz, o cidadão aí, ó. Olha ele aí, sendo apresentado. O que foi que aconteceu lá, cidadão? O que foi que aconteceu lá? Pode acompanhar ele aqui. Atrás de cá, é. O que foi que aconteceu lá? Qual teria sido o motivo para o senhor ter agredido ela lá, na escola do Facão? Fala aí de boa para o Romarinho, vai. Eu conheci ele aqui. O senhor agrediu lá, sua esposa, foi uma confusão lá? Como é que foi lá? Foi assim. Foi assim, olha. Negócio, é todo dia um fuxico, sabe? Vixe, velho. Fuxico, vai lá, fuxico, vem a minha cabeça, vai insano e eu... Mas fuxico de quem esse fuxico? Esse fuxico vem da sua enteada, é isso? É. Qual fuxico que a sua enteada faz? Fala aí de boa. Não, deixa ela de mão porque ela tá me ajudando. Mas o que que ela fala lá? O que que ela diz desse fuxico aí? Não, ela não. O senhor disse que ela não faz fuxico? Mas o que que ela diz lá? Ela ajuda, ela tá ajudando lá agora. Ajudando como? O senhor tem algum problema de saúde? Eu acho que eu tô fazendo na cabeça. O senhor tem, né? E... Como é o seu nome? Rambudinho. Rambudinho? Aparentemente aí, com problema de saúde, senhor Rambudinho, ela... Aí, né? E essa mulher, a fia dela com a minha irmã e o senhor mora lá em casa. O senhor perdeu a cabeça lá? Como é que foi? Aí tem uma panada de facão na mulher. Foi. Fui uma coisa do dia, eu tô arrependido demais. O senhor tá arrependido demais, tá, senhor? Sou. Vou pagar eu, filho, né? Um momento lá de fraqueza lá, o senhor perdeu a cabeça. É, eu tava ganhando direto, rapaz. Rambudinho. Você trabalha de que lá, senhor? Do rucki, de coco. Rucki, da rossa. Aqui, rapaz, o senhor Rambudinho, né? Ele tá sendo apresentado aqui na delegacia, né? Dá pra ver aqui, rapaz. É um homem trabalhador, mas ele disse que perdeu a cabeça aí, né? E acabou agredindo a sua companheira aí com a panada de facão, né? A polícia militar aqui no local da ocorrência, aqui na delegacia. E nós iremos agora conversar aqui com o Cabo Enio, que vai dar mais informações a respeito desse assunto. É, o delegado regional Weston procurou, informando que tinha um mandado de prisão em desfavor do conduzido, né? Nós nos direcionamos ao povoado lá, não foi encontrado. Mas a gente teve a informação que ele estava no povoado, não, Lata. Ele estava no povoado Lata, que já é do município de Vitorino. Então, vamos lá.